No tag de volta, galera, vamos para mais um vídeo, entrevista coletiva agora de Douglas Costa. Vamos ver, depois de muito tempo, o que ele tem a dizer depois da sua lesão, depois dos comentários de Marcos Herrmann, depois de Marcos Herrmann ter falado algumas coisas sobre o Douglas Costa, que foi a torcida que pediu e tudo mais. Mas vamos ver o que, de fato, o Douglas Costa vai falar, o que vão perguntar para ele, se vão questionar algo referente ao que o Marcos Herrmann falou. Enfim, vamos ver tudo isso agora. Douglas, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Eu queria fazer duas questões para ti. Primeiro, sobre a volta do público, porque para vocês eu imagino que seja importante. E a segunda, a questão das cobranças que estão sendo feitas contigo, em função de ainda não ter rendido, de repente, aquilo que não só o clube, mas o torcedor e, especialmente, imagino, tu também estivesse esperando desde o teu retorno ao Grêmio. Cara, essa expectativa de volta de público é muito importante, até porque o Grêmio é movido muito a isso, nós somos movidos à pressão, à cobrança. Então, nada disso me afeta, até porque eu sei tudo aquilo que eu já representei, represento, e jamais vou fugir de cobranças, até como eu disse há algum tempo atrás, no momento que eu cheguei na Juventus também fui bastante cobrado, e teve seis meses que eu não respondi da maneira esperada, e depois tudo aconteceu da maneira que eu havia planejado. Então, eu sou um cara que trabalho com metas, tempo, e vem buscando isso, melhorias. Claro que tem vários fatores que às vezes afetam, que tive uma lesão depois do Flamengo e atrasa um pouco o processo. Mas eu sou paciente, independente da pressão. Eu cheguei até aqui, não foi com a pressão de vocês ou de qualquer outra pessoa. Eu sei do que eu sou capaz. E podem continuar me cobrando, que eu sou capaz de responder. Cheguei aqui não com a pressão de vocês ou de qualquer outra pessoa. Bravo! Então, em cima dessas questões aí, das dificuldades até para o teu rendimento, eu queria que tu explicasse para nós como é que está a tua situação física. A gente sabe que ficasse um bom tempo sem jogar e está recuperando, ainda teve outra lesão, está voltando. Mas na questão física, o quanto que tu te acha hoje? Qual é o percentual que tu te acha no teu momento atual, agora voltando a jogar no time do Grêmio? Cara, eu não posso te quantificar o percentual que eu estou fisicamente, bem ou mal, até porque daí eu vou te dizer uma coisa e amanhã eu posso fazer uma coisa positiva e responder acima das expectativas. Mas, cara, eu estou trabalhando todos os dias, dois turnos, como todo mundo sabe aqui, e buscando melhorar e entregar o meu máximo ao grupo e ao time, que é isso que eu vim fazer aqui. Então, eu busco realmente melhorar rápido, mas eu quero melhorar sem ter que ficar de fora ou parar ou sentir novamente. Então, é tudo com muito cuidado, mas eu acho que nós estamos no caminho certo. Douglas, de alguma forma... Lá veio o polêmico, lá veio o polêmico. ...vítima do momento que o clube atravessa também, porque você chegou aqui e o Grêmio, no mês seguinte, acabou entrando em uma fase muito complicada dentro do Campeonato Brasileiro e a pressão aumentou. Você acredita que isso também gera uma necessidade maior de desempenho que você ainda não conseguiu dar por conta até dos problemas físicos que viveu no passado? Cara, eu não gosto de botar desculpas e arrumar coisas para dizer que o Grêmio está passando pelo momento de transição. Eu gosto de me colocar no meio dessa situação e ser uma solução e não um problema. Então, eu acho que todo mundo sabe o momento que o Grêmio vive, os momentos que passaram, que o Grêmio foi campeão vários anos aí. E esse momento acontece no clube, como já aconteceu em vários. E eu estou feliz de estar nesse momento, porque é um momento difícil onde realmente as coisas acontecem e a gente dá valor. E participar desse momento de troca, de coisas novas, de buscar novos títulos, novos ares, é o que eu vim realmente buscar aqui no Grêmio. Então, eu acho que eu estou no momento certo, no momento de crescer. É o que eu vim buscando na minha carreira. É muito paciente o Douglas, mano. Meu Deus, cara. As coisas que se casaram. Eu, o Grêmio, o momento. Eu me recuperando. O Grêmio também. Então, é basicamente isso. Tudo bem, Douglas? Boa tarde. Em relação a essa maneira do Grêmio jogar, o Grêmio jogando de uma maneira um pouquinho mais recuada, como você se sente jogando dessa forma? Até mesmo nas conversas com os jogadores, vocês estão se sentindo à vontade assim? E ainda em cima disso, para o Douglas Costa, está sendo melhor jogar mais por dentro ou mais pelo lado do campo? Cara, desde que o professor Felipe chegou aqui, ele pegou o time numa situação bastante ruim. Ele conseguiu enquadrar algumas coisas, teve erros, acertos, assim como todos nós que somos seres humanos. Mas eu vejo de uma maneira positiva, porque a gente saiu de uma situação onde a gente fazia, acho que, dois pontos em não sei quantos jogos aí. Estava oito jogos numa situação horrível. Obrigado. E hoje a gente se encontra numa situação não favorável, mas melhor do que quando o Felipe chegou. e se tratando da situação de jogo, é um estilo de jogo que a gente defende para contra-atacar e eu acho que tem que estar muito bem fisicamente e é isso que a gente vem, que eu, Douglas, como pessoal, venho buscando para poder fazer aquilo que eu sempre fiz, que é arrancar de trás e poder ajudar meus companheiros a fazer gol e também ajudar a fazer gol. Então, acho que vai muito mais de mim do que propriamente o modelo, o módulo que o professor escolhe para jogar. Claro que em outras situações, em outras ocasiões, em outros clubes também era um outro estilo de jogo, mas eu, como jogador do Grêmio hoje, respeito as decisões do professor Felipe e a gente vai jogar da maneira que ele quiser e quem tem que se adaptar sou eu. Boa, Isa! Os comentários aí, Grisado. Na Boia vocês ganham prêmios e assistem essas lives, hein? E para Boia. Ótimo, ótimo. Não sei se responde ou faça a pergunta que eu tinha preparado aqui. Boia.live.br Baixa o aplicativo e vem. Para os lados ou pelo meio? Quando eu surgiu no Grêmio eu jogava um segundo atacante meio solto ali, junto com o Jonas ou com o Max. E depois eu fui para o Orapa eu joguei muito de ponta, esquerda, ponta, direita, então se trata muito da função de poder se enquadrar no estilo que o Felipe quer me usar melhor e eu sou um cara que nunca busquei escolher posição nunca quis ser um incômodo tático para nenhum clube até porque eu nunca fui então eu não vejo nenhum problema em entuar em nenhuma posição. Obrigado. Mas é melhor pelos vários. Quando chegou na Juventus demorou mais ou menos seis meses para conseguir dar a resposta que o clube queria aqui no Grêmio quanto tempo mais ou menos o seu estima para estar em condições para ser o Douglas Costa que jogou na Juventus no Baia etc? Cara, eu eu cheguei na Juventus na Juventus também depois de uma lesão no bairro de Munique de um tempo parado e trabalhei bastante para responder a altura e os primeiros seis meses como eu mencionei e tu mencionou não foram gratificantes para mim mas depois eu obtive um sucesso que eu considero bastante positivo na Juventus e te dá um tempo eu não gosto nunca de precisar tempo porque eu gosto sempre de fazer as coisas antes daquilo que eu coloco como meta e já tem bastante pressão de fora que eu já suporto e eu não coloco pressão em mim próprio eu gosto de trabalhar quieto sem incomodar ninguém e os resultados sempre aparecem Douglas, boa tarde você não gosta de colocar pressão em você mas o quanto que frustra por exemplo você quando quando estava 0x0 ainda naquele jogo que você machucou contra o Flamengo na Arena perdão o Olímpico na cabeça dá pra ver dá pra ver dá pra ver que você tava tentando ir pra cima tentou um chute de fora tentou algumas arrancadas tentou ser aquele Douglas e aí vem uma lesão o quanto que esse medo de ficar fora esse medo de machucar esse medo de voltar pro departamento médico tem tirado tua confiança você tem pensado nisso e o quanto que frustra quando vem uma lesão quando tem que ficar de novo fora o quanto isso tem mexido com você cara já já mexeu mais eu acho que eu fui pra uma pra uma copa do mundo e me machuquei dentro dela então eu achava que tudo tinha acabado eu voltei ainda a conseguir jogar bola dentro da copa que era o meu sonho de criança então hoje cara eu entrego tudo ao máximo eu quem me conhece aqui dentro do clube sabe que eu me dou o máximo na fisioterapia me dou o máximo nas coisas que precisam ser feitas pra deixar eu em condições de poder ajudar o Grêmio e claro várias situações frustram porque tipo você trabalha bastante pra poder estar em campo e ajudar o Grêmio e quando tu automaticamente se coloca à disposição se sente mais solto conhecendo melhor os companheiros acontece uma lesão dessas eu realmente no momento eu fico frustrado mas depois eu viro a página e tento voltar a tentar ser o melhor de novo e vai ser assim até o final da minha carreira nada me abala porque já passei por muita coisa e hoje um pouco mais experiente eu busco deixar as coisas de lado que são negativas e focar bastante no positivo Douglas eu quero voltar ali ainda na pergunta é muito calmo sobre quantificar assim percentual é ruim mas teve um período logo depois que tu estreou que tu jogou algumas partidas em sequência e se não me engano quatro ou cinco partidas até jogando os noventa minutos agora com essa tua volta gradativa o que vocês estão planejando joga dá um tempo joga quarenta e cinco joga sessenta joga noventa pra ver até onde vai o que vocês estão planejando pra esse segundo momento e como é que está sendo a conversa com o Heverson e com o Filipão sobre esse teu retorno sobre o que vocês planejam pras próximas semanas dentro de campo efetivamente na tua resposta física Jeremias então eu acho que cara desde que eu cheguei no clube esse era o era o primeiro projeto pro Douglas integrar ao grupo do Grêmio mas as situações os jogos não foram favoráveis pra pra ficar esperando pra pra tentar jogar quarenta e cinco sessenta noventa essas coisas descansar como tu mencionou e acabaram assim que eu tive que eu não só eu a comissão e a preparação física colocar quase todos os jogos noventa minutos e e hoje agora voltando aos poucos a gente quer quer colocar eu em totais condições de poder render o máximo sem ter essa essa fadiga que teve nos outros jogos então acho que com cautela a gente vem buscando o último jogo eu joguei quarenta e cinco esse o professor vai saber quanto tempo eu vou jogar e essa conversa essa troca que tem com o Felipe a gente consegue estipular os números certos os momentos certos até porque a situação hoje ela não tá totalmente favorável mas é muito melhor de quando eu cheguei Douglas boa tarde tu estreaste pelo Grêmio agora nessa passagem contra o esporte ele é do retiro agora tem o reencontro no domingo como é que tu avalia esse período teu e do Grêmio daquela estreia até agora e também o jogo que pode ter a torcida pode ajudar vocês claro como é que tu vê esse duelo no domingo cara eu avalio depois desse tempo um pequeno um pequeno crescimento até porque eu tenho uma lacuna grande pra evoluir eu junto com meus companheiros e vai ser um vai ser um jogo difícil vai ser um jogo que a torcida se tiver ali de fato vai ajudar bastante depois de muito tempo ainda mais pra mim ter esse reencontro com a torcida vai ser uma coisa fantástica independente das cobranças até porque eu sou um cara que eu gosto de ser cobrado por vocês até porque se tá me cobrando é porque realmente eu posso responder a altura vocês não jamais dariam esse problema pra outra pessoa então eu tô aqui pra isso e vai ser vai ser um encontro fantástico espero que a gente saia vitorioso porque a gente vem trabalhando direito claro que espero que eu vá nesse jogo quero muito o nosso objetivo final mas a gente tá e continua focado nas mesmas ideias do professor Felipe e da comissão inteira quero muito ir nesse jogo Boa tarde a gente percebeu pelas suas respostas que você é um cara muito tranquilo em relação a essa pressão externa você falou eu queria falar um pouquinho mais desse teu lado psicológico como é que se faz pra não ter essa ansiedade pra estar 100% e se não te incomoda de repente essa questão de estar na reserva justamente por toda tua história no futebol enfim como é que se faz pra ficar calmo e tranquilo pra estar 100% eu acho que decorrer dos anos eu fui um cara bastante ansioso e o tempo te ensina que tem momento pra tudo e independente de eu começar esse jogo na reserva que foi o passado ou começar o próximo jogando o nosso objetivo final é que o Grêmio sai dessa situação e então se depender de mim eu farei meu máximo se eu tiver que aplaudir eu vou estar aplaudindo se eu tiver que estar em campo tentando dar um carrinho eu vou tentar também claro que não são as minhas características mas eu quero realmente que o Grêmio saia dessa situação e acho que não tem desespero não tem acho que as nossas vidas seguem eu quero muito mais que todos vocês que eu obtenho o próprio sucesso dentro do clube que eu trato como clube do meu coração então eu busco ter calma porque eu acho que nervosismo ansiedade não vai mudar nada Douglas boa tarde Douglas a tua contratação evidentemente chamou uma enorme teve uma enorme repercussão e como toda expectativa quando a coisa não funciona como se imaginava a decepção também é grande e é o que se nota agora uma decepção em relação a tudo que se esperava até inclusive o próprio treinador da seleção brasileira na questionada o Douglas vindo pra cá volta a jogar em alto nível é um cara que vai ser lembrado também pra seleção brasileira eu te pergunto a dificuldade maior de tu voltar a jogar o que a gente sabe que tu jogas tá ela exclusivamente nessa questão aí de recuperar a questão física e clinicamente ter sido atrapalhado por lesões ou também esse momento de definição técnica desequilíbrio do time do Grêmio também é algo que não te ajuda nesse momento pra chegar e se afirmar e conseguir jogar em alto nível obrigado então Fernando eu acho que cara é uma série de fatores que que se juntam eu ter obtido todas essas lesões no Grêmio nessa transição mas cara eu a seleção é uma coisa que eu sempre estive lá e sempre busquei mas pra ser totalmente sincero eu quero mais é me sentir bem tirar esse fator de ter lesões consecutivas e sim voltar a render meu máximo que essas coisas acontecem com com as coisas que eu for fazer dentro de campo então eu não preciso me preocupar com isso eu me preocupo mais em atuar bem e depois tirar o Grêmio dessa situação aí sim depois vem vem as outras coisas que que a gente no momento não precisa se preocupar eu acho que é basicamente isso Douglas tudo bem Douglas voltando ao assunto de jogar mais pelo meio ou mais pela ponta mas eu quero falar mais especificamente nesse retorno contra o esporte como tu tá voltando de lesão tá ainda pegando o ritmo de jogo seria mais interessante pra ti jogar mais por dentro mais pelo meio porque na ponta a gente mais ou menos vê nesse time do Filipão que o extremo tem que ter um comprometimento maior defensivo isso te exigiria mais fisicamente então seria mais tranquilo pra ti jogar mais pelo meio ou tanto faz pra ti é o momento que eu eu busco condição como condição física como em todos os treinos eu procuro mais estar por fora porque é o lado que mais corre pra tu realmente chegar numa condição favorável no jogo condição de enfrentamento mas se o professor Felipe optar por eu jogar por dentro eu vou me sentir bem também vou tentar ajudar o máximo ali a aproximação com o Borja ou quem tiver ali e tentar ajudar meus companheiros com gols e assistências que eu acho que é o momento certo pra elas voltarem a aparecer e eu venho buscando isso todos os treinos e sim agora também nos jogos Douglas boa tarde tudo bem nós estamos percebendo aqui nas redes sociais não é de hoje mas nesse chat que está ao vivo aqui uma grande corrente assim do torcedor tricolor pra te apoiar um pedido pro outro vamos apoiar o Douglas vamos dar essa força e eu te pergunto o seguinte dentro de campo o Grêmio tu tens condições a partir de domingo diante dessa real necessidade que o Grêmio atravessa de ser o protagonista o Rafinha é o capitão tem a abraçadeira mas independente da abraçadeira de ser o protagonista de ser essa referência técnica do restante dos teus colegas olharem pra ti te entregarem a bola e tu ajudares o Grêmio a vencer as partidas e sair dessa situação obrigado os meus companheiros em geral acho que não tem um que não confia em mim e até dentro aqui do próprio clube desde os funcionários as pessoas que entram em campo sabem que eu sou um cara que entrega o meu máximo que ajuda o máximo e continua sendo aquela referência independente dos números não aparecerem eles sabem que podem contar comigo e que de uma maneira ou outra eu ajudo eles dentro e fora de campo por tudo que já vivi então claro eu acho que sim eu posso continuar eu posso voltar a ser aquele cara que faz a diferença que ajuda os companheiros que não resolve tudo sozinho mas consegue em conjunto coisas positivas boas e boas para o Grêmio e desde o início foi para isso que me contrataram foi para isso que eu voltei para casa então eu agradeço a todo a todo o carinho do torcedor que acredita em mim e aqueles que também não acreditam eu agradeço também porque as cobranças fazem parte de tudo isso e vocês podem continuar fazendo isso porque é o que me motiva e nada a vida vai seguir eu vou continuar lutando e vou tentar entregar meu máximo entendeu então vou dar minhas opiniões sobre essa coletiva basicamente o que foi falado nessa coletiva foi lesões Douglas Costa quanto tempo ele vai levar para voltar a ser o Douglas Costa que a gente esperava que fosse também sobre quanto tempo que ele vai jogar nas próximas partidas por ou quais posições que ele vai jogar se ele vai jogar mais de lado mais no meio se ele vai revezar se ele está sendo prejudicial para o Grêmio ou não mas não foi citado aí a questão que o Marcos Herman tinha falado eu queria que alguém tivesse tocado nessa nessa ferida mano eu esperava mais do Matheus Dávila que é o cara que normalmente é polêmico ele fez uma polêmica meio sem sentido para mim fez uma polêmica para mim um pouco sem sentido mas ok mano mas ok eu esperava ali que a polêmica dele fosse realmente sobre a questão que o Marcos Herman falou diretamente para a Band que é a emissora do Matheus Dávila então eu esperava dali mano que saísse a pergunta do referente não é nenhuma pergunta mas falar do tipo cara seria muito eu sei que seria muita polêmica o cara que fosse perguntar isso tinha que ter culhão era colocar lenha na fogueira mas era uma pergunta que seria muito muito louco assim de alguém fazer imagina cara chegar perguntando assim então Douglas o Marcos deu uma entrevista referente aí a sua chegada ao Grêmio que foi mais pelo apelo da torcida porque pela direção gremista você não jogava há alguns meses e era uma dúvida o que você tem a dizer sobre isso porra mano matava a pau matava a pau e já colocava o Marcos Herman lá no cu dos cachorros mano mas no cu dos cachorros ele já tá com a torcida né que primeiro chama de torcedor comum depois fala depois que o Douglas Costa vem ele pega e bate no peito eu trouxe o Douglas Costa eu trouxe o Douglas Costa tá aqui ó não falei que ia vir depois pega apaga a rede social depois já vai em depois que o Douglas Costa se lesiona não rende tanto pega e fala não não foi eu que quis trazer eu sabia que ele não jogava há tanto tempo foi a torcida a torcida que implorou mano por favor né cara por favor mas enfim cara eu acredito no Douglas Costa ainda eu sabia que ele não ia chegar aqui estourando a boca do balão chegou já chegar aqui jogando no máximo nível dele ele ia ter que se adaptar primeiro pela questão física segundo com o futebol brasileiro que é bem diferente do europeu bem diferente mesmo gurizada deixa o teu likezão te inscreve no canal e vem pra buia depois mano tá aqui em cima aqui ó buia.live barra no tag vem que a gente tá ao vivo a gente vai ficar ao vivo hoje até de madrugada porque as 21 horas vai ter aí o lançamento do eFootball 22 e que é o PES 22 né e até lá a gente vai ficar jogando alguns jogos aí e trocando uma ideia pode vir falar de Grêmio e tudo mais fechou? um forte abraço a todos gurizada tamo junto abraço fui